Turma da Mônica em Provas Comprometedoras Môniquinha, fica aí boazinha que a mamãe vai ter que sair, tá? E agora apresentamos Mônica, a super estrela! Lua de mingau, que me faz roncar, faz de mim uma grela que eu já sei sambar! Oh, meu amor, eu te amo, eu te amo! Eu só uso o perfume da mamãe, porque o perfume da mamãe... O que foi isso? Tive a nítida impressão de que havia alguém na janela e... A mamãe! Se ela me pega mexendo nas coisas dela, vai ficar uma fera! Oi, filha! Comportou-se bem? Claro, mamãe! É claro! Ufa! Sim? Gozado, não tem ninguém! Só deixaram esse envelope! Para a senhorita Mônica! Será que é de algum admirador? Ai! Também tem um bilhete! E diz o seguinte... Cara Mônica, se você destruiu aquela foto, saiba que não adiantou nada! Era só uma cópia! A original está comigo! E vou sair por aí mostrando ela pra todo mundo! Inclusive pra sua mãezinha, caso você não aceite minhas condições! Assinado, o espião! Traga, mas que condições! E quem é esse tal espião? Tudo bem aí, Mônica? Claro, mami! Claro! Porque não estaria... Se eu pego esse abelhudo! Mas como vou saber quem ele é, pode ser qualquer um! Oi, Mônica! Seu sujo! Então foi você! Ei! Tá bom, Mônica! Eu confesso! Fui eu que escrevi Mônica Dentussa no Muro! Mas foi sem querer! A caneta estava com defeito e... Só isso! E a foto? Foto? Que foto? Não se faça de desentendido! Passa a foto pra cá! Mãe, eu não sei de foto nenhuma! Eu estou inocente! Ei, está mesmo, Mônica! A foto está comigo! Quê? Magali, foi você? Como você pode? Ora, até que foi fácil! Mas você é minha melhor amiga! Por isso mesmo! Escolhei a foto do Serginho! O seu paquera! Pra você! Ai, Magali, que alívio! Por um instante pensei que você fosse o espião! Quem? É o cara que está me chantageando por causa de uma foto! Como assim? Bom, ele tirou uma foto comprometedora de mim e... O que foi? Ai, nada, nada! Ai! Puxa, Mônica, estou ofendida! Você pensou que fosse eu? Desculpa, Magali! Não sei mais o que pensar! Oh, Mônica! Você precisa ir com calma! Ai, mas como eu faço pra descobrir esse espião? É só abrir bem os olhos, dentuça! Ora, seu! Calma, Mônica! Pode não ser ele também! É ele sim! Mas e o mato? É o pico e o pico? Ah, 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 ah! Eu não falia nada disso se fosse você, Golduja! Esta é só outra cópia! A foto original tá bem guardada! Se você me encostar um dedinho, eu boto a boca no tulambone! Ah, ah, o que você quer de mim, afinal? Opa! Chegamos a pauta interessante! Vamos falar de negócios! Peraí, nem precisa dizer! É isso que você quer, né, Tó? Mônica! E quer ser o dono da rua também! Pronto, ela é sua! Oh! Opa, é festa da uva? E pra mim, Mônica, o que você vai dar? Ei, isso eu já tô cheio! Então, Cebolinha, vai me dar aquela foto ou não? Não tão de plessa! Quero umas coisinhas a mais! Eu fiz uma pequena lista! Quero uma lemonada, lópido! Já vai, já vai! Enjoelho desse programa! O do canal pra mim! Tá bom, Cebolinha! Amo pra você! Mas respeito, esclava! Tá bom aí, Cebolinha? Digo, amo! Tá bom! Continue assim, Mônica, que eu libero você daqui a uns 20 anos! Mônica, pensa bem! Não é melhor deixar ele mostrar logo essa foto pra sua mãe e fim? Nunca! Mas eu tenho um plano, você vai ver? Oh, Excelso, amo! Peço licença pra ir fazer um humilde xixi! Tá, tá! Mas seja breve! Oi, Mônica! Que surpresa! O que você quer? A Mônica tá demolando! Oi, gente! Puxa, até que enfim, né? Que isso não se lepita! A cola me dá mais limonada, anda! Com prazer, amo! Sua tonta! Como você ousa! Sabe o que eu vou fazer agora? Não, o quê? Vou mostrar aquela foto pra sua mãe! Vai em frente! Que um ostras tá aqui pra todo mundo, ó! Como você conseguiu isso? Sua mãe teve a gentileza de me emprestar! Sua atlatante! Dá isso aqui que eu vou lasgar! Perda de tempo! Isto é só uma cópia! Oba! Deixa eu ver, deixa eu ver! Nunca! Sai daqui, sai! Mônica! Eu faço qualquer coisa! Me dá essa foto! Ótimo! Então vai buscar a minha foto e todas as cópias! É pra já! Tá! Tá tudo aqui! A cola me dá a minha, por favor! Aqui está! Mas isto não é só uma cópia? Mentirinha! Só tem essa mesmo! Ah, você me pegou! Bom, estamos quites! Ainda não! Ai! Ah, Cebolinha! Obrigado por me deixar de fora dessa boquinha, viu? Opa! Mas o que temos aqui? O Cebolinha de bumbum de fora! Cebolinha de bumbum de fora! Muito isso aqui! Bem feito! Ai, posso respirar aliviada! A mamãe nunca vai saber de nada! Nem quero pensar no que ela faria se visse aquela foto e... Mônica, que bom que você está aqui! Olha só que quebra-cabeça interessante eu montei com os papeizinhos picados que achei na sala! Ai! Ai, mãe, desculpa! Eu nunca mais mexo nas suas coisas, prometo! Mas eu não estou brava! Não? Não! Estou é achando uma gracinha! A minha filhinha já está ficando mocinha, vaidosa! Ué? O que deu nela? Sei lá! Vai ver, não se achou fotogênica!